Fala, Mitológicos, beleza, e aí eu comecei com mais um vídeo do seu mais Xbox, esse é o seu canal de notícias do REC Xbox One. E olha aí, olha aí, Mitológico, eu não sei o que fazer mais, eu não sei o que fazer mais, eu não consigo parar quieto, não consigo comer um lanchão, não consigo comer um bacon, não consigo fazer minhas gordiças aqui, porque o Game Pass tá toda hora botando jogo pra vocês, é isso aí mesmo, o Game Pass aí não para de colocar jogo, nem o meu HD consegue descansar em paz. No HD é hora que ele acha que, ah, acabou, já foi o jogo do Game Pass, agora não vem mais, aí vem três de uma vez pra encher mais aí no HD. A Microsoft não para e o Game Pass também não para e é claro, você não para também, né, Mitológico, o Game Pass aí tá sempre colocando jogos atrás de jogos e sempre renovando o catálogo. E desta vez, você tem disponível, sem mais delongas, três super jogos pra você, você que curte um bom RPG, um bom jogo de bruxão e também um jogo aí de drama, um Life is Strange 2, é Mitológico? Já tá disponível o jogo de bruxão, Geraldão, The Witcher 3 pra você baixar e ó, jogar no seu Xbox One, olha que maravilha, coloca a mão pro alto e fala, eu amo o Game Pass, meu Deus, um dos jogos mais aguardados do ano do Xbox Game Pass, já está disponível, um baita apresentão de Natal da Microsoft para os donos de Xbox One. Tem também Pillars of Eternity, o jogo de RPG raiz, visão top-down, estilo Diablo, se você curte, tá disponível também e pra fechar com chave de ouro, para os amantes de Life is Strange, tá aí, Life is Strange 2, o último episódio, episódio 5, pra você jogar agora no seu Xbox One, que é maravilha, hein, Mitológico? Mas você tem que ir lá e procurar pelo nome, beleza? Ó os nomezinhos aí, né, Witcher 3, Wild Hunt, Filiers of Eternity, Lives is Strange 2, episódio 5, procura pelo nome lá na Microsoft Store que você vai achar lá e tá, ó, supimpa pra você, beleza? Ó, melzinho na chupeta, ai que delícia! Bom, então, lá, as coisas, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, fiquem em paz, felicidade de sempre, falou! E eu vou botar agora o bruxão, eu quero o bruxão! E aí